Pedro, antes de mais, começo pela tua posição, para o teu lugar. O Minelso não está castigado, não vai jogar. Tudo apontará, digo eu, que serás tu a jogar, sendo a tua posição. Tu não jogaste a última vez com o Porto B, depois de lesionaste, tiveste um tempo afastado. Como é que estás neste momento? Como é que te sentes? Tudo bem, estou confiante, os treinos estão-me a correr bem. E se jogar, não é o meu primeiro jogo pela Académica, não é o meu primeiro jogo na 2ª Liga, vou tentar dar o meu máximo, isso vou dar o meu máximo de certeza e tentar aproveitar a oportunidade. Nesse jogo com o Porto B, se bem me lembro, é a minha opinião, claro, tiveste um bom rendimento, a equipa também teve um bom rendimento coletivo. Sentes-te preparado? A equipa está também num grande momento em termos de classificativos, embora venha de uma derrota. Como é que tu avalias isto tudo? Sinto-me preparado, sinto-me preparado fundamentalmente pelos treinos que tenho feito, sinto-me que tenho treinado bem, que tenho sido dedicado, profissional, e isso dá-me tranquilidade e força para encarar este jogo e tentar aproveitar a oportunidade e ter um bom rendimento no jogo. A dificuldade é que se espera para o próximo jogo? As dificuldades habituais de qualquer jogo da 2ª Liga. A 2ª Liga todos sabemos que é uma liga muito competitiva, não interessa onde é o jogo, se é em casa, se é fora, se é contra o 1º ou se é contra o 1º, todos os jogos são complicados. Portanto, a dificuldade de espera é um jogo ao mais alto nível, como é sempre, e é sempre com essa postura que nós entramos nos jogos. Pedro, tem-se falado muito esta questão do Gil Vicente ser uma equipa que já sabe o seu destino dentro de duas épocas, que vai subir à 1ª Liga. Há até já treinadores que se levantaram a voz dizendo que o Gil Vicente nem devia disputar o 2ª Liga. Vocês, os jogadores, como é que olham para esta equipa do Gil Vicente, que ainda por cima vem de uma série de jogos sem ganhar? Isto incomoda-vos? Não vos incomoda nada? É mais um adversário? Como é que vocês... Não, é como disse, não nos diz nada, é mais um adversário e temos que olhar para isto com o máximo profissionalismo, que é mais uma equipa. Eu tenho certeza que, sabendo desse tipo de informações, não deixam de fazer o trabalho deles bem feito. Quando entramos lá para dentro é sempre um ambiente competitivo, por pior ou melhor que seja a situação de cada clube. Portanto, é mais um jogo igual aos outros. É isso, basicamente. Depois de um percalço no último jogo, imagino que haja ainda uma vontade extra de... Não diria de reparar, porque cada jogo é um jogo, mas de voltar ao caminho das vitórias. É esse o sentimento nesta altura? É, exatamente. É esse o sentimento. É de voltar a ganhar e tentar aumentar a vantagem de pontos em relação aos lugares que estão abaixo de nós cada vez e torná-la cada vez maior. Essa é a nossa motivação. Estamos todos muito motivados. Quer dizer, era impossível não estar tendo em conta o lugar em que estamos. Sabemos que é um caminho muito difícil olhar para cada jogo de semana a semana e continuar o caminho e tentar ter o maior número de vitórias até ao fim. Uma das coisas que os teus colegas, quando falam connosco aqui semanalmente nestes espaços, uma das coisas que muitos frisam é a questão do grupo ser um grupo muito homogéneo em termos de união, em termos de camaradagem e sem ser um dos segredos deste país de sucesso. Tem, acho que sim. Acho que o grupo é ótimo. Damos todos muito bem. Eu, pessoalmente, senti que fui recebido de forma ótima. Desde o primeiro dia que cheguei aqui por toda a gente, pelas pessoas que estão cá, o Marinho, o João Real, os jogadores que estão cá há mais tempo com os jogadores que são novos, é um ambiente ótimo e acho que isso facilita e ajuda muito naquilo que é os resultados da equipa.